Ó a galerinha do meu canal do YouTube, ó Encontrei aqui os meninos de Chico e Chico de novo, ó Aí... E aí, Gabriel, como é que tá a situação de vocês? Papai não me dá leite E mamãe só tem duas camisas, uma calça E eu bebo leite de poica Cadê a poica? Mais homem A poica pode dar leite, não ganha poica E você tem dinheiro nessa corrente que você comprou? Essa corrente aqui, essa corrente aqui Eu comprei fiada, aí tô levendo ainda Tô pagando Caramba, você pagou Tô Você pagou Eu arranquei a botija, mas meu primo já ia, só Aqui, ó, meu primo já ia, só Fomos caçar de noite Não, eu tô do leite Mas não tem negócio, ó Não tem o que queira comprar Minha mãe tá pesquisando Ah, meus irmãos já lhe sentado Olha Meus irmãos já lhe sentado Mais dois irmãos, né, Gabriel? Vou mostrar a pedra de novo Vai vender, Gabriel Para dar o leite a vocês Mas não acho não Não tem quem queira essa pedra Vira aí no YouTube Essa pedra bonita aqui, ó Não tem quem queira Aí, ó Eu vou guardar essa pedra Manda eu botar a pedra na televisão Manda ficar enfeitada a mesa Porque não tem quem queira E a casinha, Gabriel? Uma pedra bonita dessa E acaba em... A casa E a casa Vender a casa Vender a casa Para morar debaixo do pau É Aquela casinha lá Que ele lhe mostrou Foi, vender a casa Vender a casa Para morar debaixo do pau E você, Gabriel? Morar... Você tem quantas mulheres? Você já morou Hã? Você tem quantas mulheres? É, mas... Por meio do mundo Tem bem as 40 Aí, Gabriel Aí, Gabriel Tá explicado aí A mulher dá volta de tipo De mamãe Não é porque a mulher Não tem dono Você dá volta de tipo Aí eu vou pagar a diária A ela, pronto Ela comeu a diária E não deu leite a você? Não Não E não deu leite a você Porque ela não deu leite? Porque você não manda dinheiro Manda ela comprar De cocada Sabão Azeite O que é isso, azeite? O que é isso, azeite? E vai fazendo Um temperamento lá É óleo de riso Porque aí o negócio Aí a coisa Tá feia Tá na rua Virar a corrente Vou vender Eu vou lhe dar essa corrente Deixa eu colocar Eu vou lhe dar essa corrente A você Para você vender Para comprar direito Para você só Tá bom Aí, Gabriel Tá vendo? Agora já tá melhorando, né? Aqui os dois cabalinhos Olha Mais dois ali debaixo Tá tudo sofrido, gente Tá tudo sofrido